Esse mundo eu já não reconheço Poluição e desmatamento E ainda tem o aquecimento Não vou aguentar É O que você acha que causa isso? São consequências das ações humanas E as demissões de gases assim E dá pra ficar aliviado Tantos animais aí sofrendo E você fazendo festa Destruindo as florestas Vê se pensa Antes de fazer E depois que tudo acabar Não adianta lamentar Foi você que causou tudo isso Destruiu o mundo com o seu lixo E depois que tudo acabar Não adianta lamentar Foi você que causou tudo isso Destruiu o mundo com o seu lixo Destruiu o mundo com o seu lixo E se para pra pensar Tantos animais aí sofrendo E você fazendo festa Destruindo as florestas Vê se pensa Antes de fazer E depois que tudo acabar E depois que tudo acabar Não adianta lamentar Foi você que causou tudo isso Destruiu o mundo com o seu lixo E depois que tudo acabar Não adianta lamentar Foi você que causou tudo isso Destruiu o mundo com o seu lixo 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 E aí